A solenidade de posse foi no auditório da Câmara de Vereadores de Ariquemes. Diretores de 31 escolas estaduais que foram eleitos no dia 10 do mês passado foram empossados. No discurso do governador, ele pediu uma revolução no ensino público. O pedagógico melhor, ter mais paciência, sem esgotamento, isso é indispensável. Segundo lugar, ser proativo, ir atrás do aluno faltoso. Faltou um dia, no segundo dia, ir atrás, trazer para a sala de aula. É uma economia grandiosa. Nós temos que ir atrás do aluno de ensino médio adolescente de 14 a 17 anos, que a maioria dos Estados Unidos está fora da sala de aula. Isso é um crime bárbaro. Ao invés de a gente recuperar essa juventude, eles estão fora. A secretária estadual de educação disse que é preciso reformular o ensino médio e citou como modelo a ser seguido no Estado a escola estadual João Bento da capital. A escola João Bento de Porto Velho tem uma metodologia diferenciada. Ela junta 70, 80 meninos no mini teatro. E aí, com todos os recursos tecnológicos, os professores dão aulas diferenciadas e o currículo é menor. Eles trabalham as disciplinas básicas, nacionais, e eles não trabalham dentro do horário de aula as disciplinas transversais. Segundo o governo, a meta para 2015 é revolucionar a educação em todo o Estado. Na região Vale do Jamari, esta aqui é a maior escola em Ariquemes, no setor 5. Atende cerca de 2.200 estudantes. E a escola Cora Coralina é comandada pelas professoras Albaniza e Cleonice, que foram reeleitas. A meta da gestão delas é trabalhar de forma compartilhada e ainda incentivar a leitura na escola. É um momento de muita emoção e, ao mesmo tempo, de muita responsabilidade, muito compromisso, porque nós sabemos que essa reeleição reflete a confiança da comunidade no nosso trabalho. Eu acho que nós precisamos priorizar a leitura, a matemática dentro da escola, porque o aluno que sabe ler, ele sabe interpretar. Então ele interpreta todas as outras disciplinas. E eu e a Alba, é uma meta do nosso trabalho, desde o início nós pregamos isso na reunião.